Você vai conhecer agora a história de uma menina de 5 anos que aprendeu através da arte a conviver com uma doença rara que compromete as articulações. A pequena Luísa já pintou 150 quadros e se prepara para a terceira exposição. Assim que chegamos na casa de Luísa, fomos recebidos com um sorriso no rosto. Essa princesinha tem 5 anos e nasceu com artrogripose, uma doença congênita que causa rigidez nas articulações. A pequena faz de tudo, já sabe ler e escreve sozinha. Hoje Luísa está na primeira série do ensino fundamental e se diz boa aluna, mas nas horas vagas ela gosta mesmo é de cantar. Baiano sou eu, é você, somos nós, uma voz, um tambor. Além do canto, uma outra paixão surpreendeu a família de Luísa, a pintura. A pequena já participou de duas exposições e se prepara para a terceira. O que você mais gosta de pintar? Paisagem, cor do sol, abstrato. Foi na sala de espera de um consultório médico que Luísa teve o primeiro contato com as tintas e o pincel. Isso já faz algum tempo, ela tinha apenas um ano e cinco meses. Mas mesmo com a pouca idade, o desenho chamou a atenção. E a partir daí, o talento falou mais alto. E hoje já são mais de 150 quadros. As pessoas gostavam muito. Todo mundo que ela conhecia, ela oferecia um quadro. E eu sempre comprando tela, até que um amigo me sugeriu que eu deveria começar a guardar os quadros para fazer uma exposição. A avó fica do lado, passando as cores que ela pede. Primeiro ela começa com o azul do céu. Depois, é a vez das luzes, do fim da tarde. E aí vem o mar, o próprio sol e o jardim, cheio de flores. Em pouco tempo, a obra já está pronta. Uma linda paisagem do pôr do sol. E as misturas das tintas, ela sabe sem titubear. Luísa? Puro. Azul com amarelo. Verde. Vermelho com branco. Rosa. A gente vai tirando lições, né? Que ninguém tem limites. Que o limite está na cabeça da gente. A seguir, o esquema de segurança para o clássico de...